Parte dos usuários do Gmail no Brasil e em outras partes do mundo tiveram dificuldades hoje pela manhã. O serviço de e-mail do Google apresentou instabilidades e os usuários que tentaram se logar por volta das 9 da manhã desta terça-feira se depararam com a mensagem 404, aquela que indica que a página não está acessível. Aparentemente, o problema só afetava mesmo quem ainda não estava logado. O contratempo foi temporário e no final da manhã o Google informava que o serviço já estava normalizado.